Eles se amavam demais. No dia do casamento, houve festa, lágrimas, cumprimentos e declarações de amor eterno. Ninguém esperava, no entanto, que terminada a festa, e quando seguiam em direção ao Caribe, em Lua de Mel, os dois decidissem contrariar todas as expectativas românticas dos pais e da amiga, que numa disposição de atleta, saltou antes de todas e conseguiu espalmar o buquê da noiva. É que eles eram um casal avançado para a época. E ainda no carro, combinaram que jamais morariam juntos. Decidimos morrer de causas naturais, disseram na volta aos pais e aos amigos. E também jogaram pela janela as duas alianças. Para ambos, a aliança no dedo era a representação eufemística da bola de ferro nos pés. E chocavam os amigos mais politizados, quando afirmavam que eram absolutamente contrários ao casamento de padres, lésbicas e gays. Afinal, diziam, não desejamos mal a ninguém. Nada disso, entretanto, impediu que depois de dez anos de feliz parceria, fossem parar na vara de família, reivindicando bens, pensões, guarda do cachorro e do menino. Certa vez, quase chegaram às vias, de fato, na presença do juiz. Diante dele, levantavam provas de que um amava o outro mais do que o outro amava um. E de que o outro amava um mais do que o outro amava o outro. O juiz, homem sério e estudioso, passou dias consultando alfarrábios e jurisprudências. Nada encontrou. E depois de longa reflexão, condenou os dois a morarem juntos. Assim, e desta vez, unidos pelo ódio, foram felizes para todos sempre.